Fala galera, Evandro Fuzari que vai do vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente lhe trazendo um vídeo muito legal Mas primeiro peço até desculpa se tiver um barulho de fundo aí É porque estão cortando a grama aqui Pior geração não para, não é verdade? E hoje é um vídeo interessantíssimo de notícias quentíssimas Jump Festa, o evento anual da revista de lançamento de diversas séries famosas E entre elas, One Piece E todo ano, Eiichiro Oda lança uma carta dando spoilers do que vai acontecer no próximo ano Tem muita coisa interessante que sai dessas cartas Como a lenda espreita Quem se lembra aí da lenda espreita do país do ano? O ruivo vai se mover no próximo ano Geralmente essas cartas eu acho engraçado Que o Oda solta pro próximo ano e acontece dois anos depois Mas ele soltou uma nova carta com diversas informações E a gente vai comentar também sobre outras notícias relacionadas ao mundo de One Piece Que simplesmente bombaram essa semana Como um remake e também adaptação de monsters Então segue comigo aí, tá bem legal esse vídeo Se você é novo no canal, assiste o vídeo Se você gostar eu peço pra você inscrever Se você já é da pior geração Dispara o like pra dar uma força pra esse vídeo E vamos lá falar sobre as novidades do mundo de One Piece Ah, mas antes, se liga nesse recadinho aqui Fala galera, você já conhece a NordVPN? É um serviço de rede privada virtual Que permite a navegação na internet de forma segura e anônima Além disso, garante segurança cibernética ao criptografar todos os seus dados online Evitando que pessoas mal intencionadas possam coletar informações confidenciais Um exemplo bem simples Na CCXP, um dos maiores eventos aqui do Brasil Onde haviam várias pessoas Se alguém mal intencionado usasse uma rede de Wi-Fi fantasma e aberta E eu me conectasse a ela Eu estaria vulnerável e poderia ter todas as minhas informações roubadas Mas não preciso mais me preocupar com isso Porque eu uso e recomendo a NordVPN Porque oferece servidores em diversos países ao redor do mundo Isto permite que os usuários possam escolher a localização do servidor Pra se conectarem Sendo muito útil pra contornar restrições geográficas E acessar conteúdos bloqueados em determinadas regiões O serviço é tão bom Que olha só, oferece uma garantia de reembolso de 30 dias E aqui vai uma novidade muito legal pra você Por tempo limitado Se você comprar qualquer plano da NordVPN de 2 anos no Brasil Vai receber um iFood Card De valor progressivamente maior com base no seu plano adquirido Os cartões vão de R$49 a R$99 Pra consumir produtos de restaurantes, supermercados, farmácias, floriculturas até pet shops Lembrando que apenas quem comprar utilizando o endereço de IP brasileiro Vai ganhar o iFood Card Você vai receber o cartão no seu e-mail em cerca de 31 a 50 dias Então corre e aproveita pra usar o link que eu tô deixando aqui na descrição pra vocês Porque tem 4 meses extras em um plano de 2 anos Além de receber também um iFood Card de até R$99 Clica aqui e aproveita Então vamos lá galera, começar falando aqui um pouquinho de Monsters Pra quem não conhece, Monsters veio em um compilado de histórias Feito por Etiluã 3 anos antes do lançamento oficial da série do Pirata que tanto amamos E nela temos um protótipo chamado Romance Down Que eu já citei em alguns outros vídeos Onde ali o Luffy ele aparece Tem toda aquela construção Inclusive foi feita até uma animação já sobre isso Mas quem inspira o Luffy a se tornar pirata é o Garp O Garp que dá Gomu Gomu pra ele O Garp que tem o chapéu de palha O Garp era possivelmente o rei pirata daquela época Inclusive, talvez vocês não saibam por que o Garp usa um chapéu de cachorrinho no início da série E depois ele não aparece novamente É por conta desses protótipos que foram lançados no Japão Então o Ode ele queria esconder a revelação que o Garp estaria na história oficial de One Piece E por isso colocou o chapéuzinho de cachorro nele Então o efeito de curiosidade tá aí Por que o chapéu de cachorro não tinha nada a ver com alcunha É só pra esconder mesmo Agora Monsters É sem dúvidas a melhor história desse compilado chamado Antes Que inclusive foi lançado aqui no Brasil, tá bom? E nele temos a história de Shimotsuki E uma que mais tarde acabou sendo canonizado Entrando para o mundo de One Piece Vimos lá em Thriller Bark o zumbizão Depois em Wano soubemos da importância dele Até que por fim Oda confirmou ser um ancestral do Zorão Sim, o Deus da Espada acabou se tornando uma peça fundamental na história de One Piece E o que que fala aqui sobre Monsters? É basicamente a história do Ryuma tentando se tornar algo como um protótipo do maior espadachim do mundo E ele acaba lutando ali com o Cirano Cirano também é um personagem que parece bastante o Mihawk Lembra bastante o Mihawk E eu gosto da ideia de pensar que Se o Ryuma foi canonizado Por que senão o Cirano também não acabar sendo canonizado E ser um ancestral do Mihawk aqui na série A história lida com o Ryuma em busca de um aprendizado Da sua alma De engrandecer o caminho do Espadachim E ele conhece o Cirano Um charlatão que convoca um dragão Para atacar uma cidade É onde temos aquela cena icônica ali Do Zoro cortando a cabeça do dragão Depois que o Kaido Várias referências ao Ryuma E muitos tem dúvida se Monster realmente se passa no mundo de uma pista Todo canônico Olha O Oda canonizou o Ryuma E ele matando um dragão Só que pensem naquela coisa meio Strong World O filme do Shiki ele é um dourado O Shiki aparece no filme A ambientação Ela não é totalmente canônica Mas o personagem sim acabou sendo importante Para a trama O Ryuma é de fato canônico Mas a ambientação de Monster Por enquanto Ela toda Fica somente naquela coisa das lendas Não sabemos se foi desse jeito mesmo No mundo de One Piece Pode aceitar do jeito que você quiser Se você gostar dessa cena Então faz sentido total De que ela seja canônica na sua cabeça Tá bom? Mas Ryuma com toda a certeza é E ele matando um dragão Também é uma lenda muito recontada No país de One Piece Aí assim A direção do anime de Monsters Tá nas mãos do Sanghu Park Que foi responsável Pela primeira temporada de Jujutsu Kaisen E pelo filme de Jujutsu Kaisen Zero E essa animação vai ser feita Pelo estúdio EH Production Vai ser um estilo bem diferente Do que estamos acostumados Com o visual de One Piece Vai ser uma adaptação de Monsters Como vocês podem ver aqui Saindo um pouquinho Dos visuais únicos que Ichiro Oda cria Eu acho legal Acho interessante Estou muito animado Para ver Monsters Se você não conhece Monsters Se você acha facilmente para ler na internet É uma história bem curtinha Mas mesmo assim Muito legal E mostra bastante de como Oda ele planejava Construir todo o seu mundo E não à toa Colocou um descendente direto Do Ryuma Na tripulação de Monkey de Luf Então estou bem ansioso Agora outra notícia É que a Netflix anunciou Um remake de One Piece Chamado The One Piece Que vai ser feito pelo estúdio Witch Que é um estúdio muito famoso Por Ataque on Titan E também Spy Family Que é uma série que eu gosto bastante As animações são belíssimas Na mão desse estúdio E eu confesso Que eu fiquei muito curioso Em relação às reações Dos fãs Porque teve gente Que não gostou Teve gente que amou Teve gente que ficou dividida E vamos lá Por que um remake? Isso é completamente inédito Até onde eu conheço Um remake de uma série Que ainda não terminou Por que Então fazer um remake Agora? Obviamente Para dar uma farmadinha Live action Foi sucesso mundial Netflix gostou Sentiu o gostinho Do mainstream Que One Piece tem O alcance Que essa série pode alcançar Vamos dar mais uma farmadinha Ao fazer um remake Esse remake vai abordar A saga East Blue Até onde sabemos Possivelmente devem fazer Mais depois disso E como eu disse Eu fiquei Fiquei bastante curioso Em relação às reações Das pessoas Porque tem gente que não gostou Desse remake Achou que não fazia sentido E assim Eu não concordo muito Eu acho que tem que fazer remake Todo mundo queria um remake De One Piece E quando sai As pessoas não gostam E qual o máximo Que pode acontecer Se o remake não for bom O original continua lá Para você assistir Quantas vezes você quiser Então eu não acho Que vai ter qualquer alteração Em relação à história Vai ser realmente um remake Com uma nova animação Bem bonita E sendo Bem fiel Aquela coisa mais Cinematográfica Netflix deve estar investindo Um dinheiro Para ficar Bem bonitão Eu aceito de coração Aberto esse remake Estou bem feliz One Piece merece Até porque Pensem o seguinte Galera One Piece é uma série Muito antiga O começo É datado Tem que aceitar isso Para os novos fãs Que chegam Eles não conseguem Engrenar em One Piece Por conta desse início Datado Tem que ter um dinamismo As coisas mudaram Bastante em relação A animação Por mais que você seja Velho de guerra E volta lá para ver o começo E ame Como é meu caso Eu gosto Hoje em dia Bastante do começo De One Piece Mas eles querem Trazer novos fãs Então talvez Eles consigam fazer isso De uma forma mais dinâmica Lembrando que One Piece tem pouquíssimos Feelers Os feelers que tem São maravilhosos Então não estraga nada Inclusive poderíamos Fazer isso com Bleach Bleach merecia muito mais Um remake Do que One Piece Na minha humilde opinião Mais que necessário Esse remake Acontecer agora Porque One Piece Está em alta Que continue assim Que traga novos fãs Que surjam novos teoristas Merece um tratamento Adequado One Piece Só virou mainstream Nos últimos Três anos Três, quatro anos Antes disso Era uma coisa Vocês sabem Quem é mais antigo Aqui do canal Sabe Pegamos Basicamente Nos alicerces Da série E não pode galera É uma série Vai fazer 30 anos Então Deixem fazer Todas as coisas possíveis De One Piece Com exceção Do Two Piece Então temos a carta do Ele falou sobre diversas coisas Sobre o live action Sobre o anime Mas eu vou falar especificamente aqui Do mangá Que é onde ele sempre dá uma dica Do que vai acontecer No ano seguinte Então eu vou ler aqui O trechinho que o Oda fala Sobre o mangá Ele falou o seguinte aqui Embora é claro Eu continuarei trabalhando Arduamente no mangá Neste último ano Muitos personagens Enfrentaram inúmeros eventos Verdadeiramente Um mundo aterrorizante Se Luffy E os outros Puderem sair de Egghead Em segurança Eles devem estar indo Para aquela ilha Eu considerei não seguir Por aquela rota Mas pode ser Que eu não consiga impedir Luffy E finalmente Acontecerá A batalha entre Aquele personagem E aquele outro Que pode levar A resultados inesperados Avante Para o próximo ano Junto ao 25º Aniversário Do anime de One Piece Estarei sob seus cuidados Mais uma vez Primeiro idando Aquela confundida Seus chapéus de palha Fugirem em segurança De Egghead Temos o grande evento Que vai abalar o mundo Para acontecer Que agora tem diversas variáveis Pode ser o Kuma Chegando Lutando contra o Saturno Pode ser o Luffy Derrotando o Gorosei Tem piratas Do Barba Negra Envolvido Então tem muita coisa Que pode acontecer Obviamente eles vão sair Sim Em segurança De Egghead Mas alguém pode cair Talvez Vegapunk Talvez algum outro Personagem Como o próprio Kuma Não dá para saber Qual é o evento Que vai abalar o mundo Muitas variáveis Eu gostei aqui do Oda Falando o seguinte Eles devem ir para aquela ilha Eu não queria seguir essa rota Mas não vou conseguir impedir o Luffy Qual é aquela ilha? Obviamente Elbaf Com certeza Eles devem ir para Elbaf Não só pela história do Usopp Mas porque agora foi confirmado Que Jaguar de Saul Está vivo E os livros de Ohara Estão lá Todos intactos Contendo pedacinhos Da verdade Do mundo E podem nos contar Talvez sobre o que é Esse robozão Que também deve estar envolvido No incidente Eu tinha esquecido já O robozão O robô Sem dúvidas Vai estar envolvido Isso eu posso afirmar Para vocês Esse robô Vai se movimentar Mais uma vez Mas Elbaf Tem grandes mistérios Os gigantes Estão relacionados Aos grandes mistérios De toda a série Você tem agora Os bucaneiros Com metade sangue humano Metade sangue gigante Tem Iggdrasil O último Poliglife Que está desaparecido Shanks envolvido Diretamente com Elbaf Tem muita coisa Importante Ligada a essa ilha E não tem como O Luffy não ir para lá Eu fico curioso Com o Oda pensando Em uma outra rota Para onde o Luffy Poderia ir Se não fosse para Elbaf Temos algumas ilhas Temos algumas ilhas Nomeadas Catalogadas Mas nenhuma De grande relevância Como essa Inclusive tem um grande Desfecho para a história Do Usopp Aquele que quer morrer Como um bravo Será que o Usopp Vai morrer? Não Vai levantar o Mjolnir Vai virar um bravo Guerreiro do Mar O começo da realização Do sonho Do personagem Usopp É o arco do Usopp Não é? O ótimo É isso que a gente falou Isso aí não foi O arco do Zoro Em um ano Aconteceu o que Com o Zoro? Achou a morte Acabou o arco É o arco do Zoro Foi isso daí Depois teve um SBS Lá a origem dele Então o arco do Usopp Em Elbaf Certeza que eles vão Para essa ilha Agora A luta desse personagem Com esse personagem Diversas possibilidades Luffy com Saturno Kuma com Saturno Na minha humilde opinião Vou ser sincero Para vocês Shanks E Barba Negra Vai rolar Esse evento Esse encontro Com um desfecho inesperado Por que que eu acho Que isso vai acontecer? Olhem essas cenas aqui De quando o Shanks Vaporizou o Kid Lá em Elbaf Ele está perguntando A um dos seus piratas Se ele conseguiu Descobrir A localização Do Barba Negra E ele achou Inclusive Que o Barba Negra Estava indo Para o One E por isso Que o Shanks Estava lá Na porta do One Espantou o Aramaka Ele estava perseguindo E continua Perseguindo O Barba Negra Então os eventos Do Lau E o Titi lutando Acontecem Simultaneamente Com o Kid Sendo obliterado E o Shanks Está procurando O Barba Negra Meus amigos Então quase Com certeza Essa luta Vai acontecer Shanks Tem bandeiras Negras De morte Para morrer Nas mãos Do Titi E eu não gostaria Que isso acontecesse Aliás Eu acho Que isso Não acontece Porque tem Tem muita coisa Que vai envolver O Shanks Temos que saber A sua história Temos que saber Qual é o seu sonho Temos que ver O encontro dele Com o Luffy Aliás Eu acho Que o Shanks Tem que ver Tem que presenciar O Luffy Realizando o sonho Do seu capitão Então pode ser Que role Essa duela Uma escaramuça Aqui Mas que não tenhamos Um verdadeiro Vencedor Nessa batalha Mas que revele O que? Mais os poderes Do Shanks E também mais Dos poderes Do Barba Negra Qual que é o maior Poder do Barba Negra? Ninguém sabe Porque ele derrota Todo mundo Fora das telas Não é verdade? Ele derrotou O Marco Fora da tela Ele derrotou O Lao Fora da tela Ele derrotou O Oshoku Fora da tela Ele feriu O Shanks Fora da tela Tem alguma coisa Relacionado Ao Barba Negra Que Oda Não quer mostrar E esse é o verdadeiro Poder oculto dele O corpo estranho Porque ele tem Duas Akumas no Mi É hora de respostas Meus amigos Eu aposto Que vai ser Essa luta Entre aquele personagem E esse outro Personagem Pra quando? 2028 Além da espreita A gente não sabe Até hoje quem é O Ruivo vai se mover Só aconteceu Dois anos depois Oi meu chapa E agora temos Esse personagem Aliás Ele falou isso Ano passado também Agora que eu lembrei Ano passado Oda falou Que vamos ter agora Esse personagem Contra aquele personagem Quem era? Não dá pra saber É isso meus amigos Essas são as notícias Que movimentaram O mundo de ofício Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Se você gostou Deixa um likezão Tá bom? Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau